Este é um tributo a ciência, devemos ter, ter mais consciência. Mesmo com certa deficiência, ela melhora a nossa resistência. Este é um tributo a ciência, devemos ter, ter mais consciência. Mesmo com certa deficiência, ela melhora a nossa existência. Todos os dias ao abrir os olhos, ela está na minha frente. Várias formas e tamanho, um amigo e presente na minha vida o dia inteiro. Do começo até o fim, vai de mim. Sem você, sem você, vai de mim. Vida longa a ciência, quem está na adolescência. Os seus maiores feitos, derrubar preconceitos. Buscando a verdade, quebrando tabus. Promovendo a vida com sua luz. Minha fé na ciência é lógica, minha fé na ciência é lógica. Minha fé na ciência é lógica. Minha fé na ciência é lógica. Para sobrevivência ecológica. Minha fé na ciência é lógica. Todos os dias ao abrir os olhos, ela está na minha frente. Várias formas e tamanho, um amigo e presente na minha vida o dia inteiro. Do começo até o fim, vai de mim. Sem você, sem você, vai de mim. Vida longa a ciência, quem está na adolescência. Os seus maiores feitos, derrubar preconceitos. Buscando a verdade, quebrando tabus. Minha fé na ciência é lógica, minha fé na ciência é lógica. Minha fé na ciência é lógica. Para sobrevivência ecológica. Minha fé na ciência é lógica. Este é um tributo à ciência, devemos ter, ter mais consciência. Mesmo com certa deficiência, ela melhora a nossa existência. Minha fé na ciência é lógica. Minha fé na ciência é lógica. Obrigado.